Pessoal, isso aqui é Meldo Mandaçaia, como é um processo bem artesanal, eu ponho aqui o nome da espécie, o nome vulgar e o nome científico dela em parênteses e a data de registração. Aqui nós temos recipiente de 200 ml, 500 ml, 1000 ml de 1 litro. Esse material foi tirado, todo coletado de ontem para hoje, todos já tem pessoas certas, não vou tirar muito, tem duas pessoas que pediram, cada uma querem uma embalagem dessa, um volume desse, 200 ml. Só a curiosidade, uma caixa desse tipo, essa caixa aqui tá cheia ainda, não me enchi. Uma caixa desse tipo aqui ó, tá cheia, tá tanto cheia aqui quanto aqui, só tem um ninho que tá centralizado, que essa caixa, eu já falei que aqui o ninho dela ficou centralizado, a tendência sempre está na entrada. Uma caixa dessa, eu tirei um abalagem dessa, eu estava com a minha filha ontem à tarde, e não chegamos a um terço da quantidade de mel. Então dá para imaginar, a caixa dessa eu quisesse tirar, isso é coisa rara, dava para extrair mais de um, em torno de um litro e meio, de uma única vez. Claro que ia deixar a abelha com fome, levar a exaustão, não, era um objetivo. Inclusive estava utilizando essa caixa hoje, eu tenho essa escravozinha que tinha aqui uma porta cadeada, mas não era bem fechada. E outra desse tipo aqui, a caixa que eu desenvolvi, que ela se torna menor um pouquinho do que aquela ali, também tirei meio litro. Claro que a abelha prestar assim, é uma abelha muito boa. Bom, fazendo algumas observações. O mel da mandaçaia, a gente deu um sentimento na reportagem, o pessoal falando por valor. Eu prefiro não vender para atravessador e ter as pessoas corretas, porque o mel é já estudado, tem vários estudos de artigo científico a respeito disso, mestrado, acertação do mestrado, tese do doutorado. Todos os meis ou meles possuem propriedades medicinais, com maior ou menor concentração, mas isso já é algo que já está confirmado. é, mas o mel eu vejo como o melhor alimento. É uma curiosidade, eu nem gosto muito de coisa doce, de modo geral eu consumo pouco doce. Inclusive o café que eu normalmente preparo, é com pouco açúcar. mais os meis ou meles, eu adoro. É uma questão bem interessante. Não sei se aqui é uma coisa feita pelas abelhas, o que o homem faz, que é artificial, industrializado, mas é algo que eu adoro. Outra coisa que eu chamo a atenção, eu não boto isso aqui, não consigo em geladeira, em frio. Eu tenho resultados que eu deixei de proposta aqui um ano e não houve mudança. Mais do que isso, eu estou para trazer, inclusive, em Morelândia, foi uma coleta que nós fizemos de apos e o meu primo. Se eu não me engano, em maio a junho de 2004, portanto, há 14 anos, eu vou trazer esse mel para ser analisado do ponto de vista químico e bacteriológico. Inclusive, esses que eu passo para as pessoas, eu recomendo quem quiser, tiver curiosidade, só é você ver como é o cuidado que eu tenho com o mel, com as minhas abelhas. Então, o mel é um dos poucos alimentos, eu acredito que, talvez o único, não vou garantir que seja o único, que ele está no medicamento fechado, bem conservado, ele não tem o risco de estragar, ele não tem tempo de vencimento, prazo de validade. Se pegar qualquer outro alimento, tem. É claro, você pega algumas pessoas vendendo mel de álcool com indicação de tempo, claro, deve consumir nesse período, é interessante. É que a pessoa não vai ficar com o tempo todo. O que eu recomendo, isso é importante para o consumidor e para outros tipos de mel, ao abrir, quebrar esse lacre, você leva esse mel conservado na geladeira. Por motivo, você quebrou o lacre, não vai mais fechar como antes. Essa aqui está fechada, só abre-se e forçar. E aí, dessa maneira, pode ter a presença de algum micro-organismo, somente formiga. Portanto, na geladeira, você vai evitar, não 100%, mas a segurança é maior. Fora isso, eu acho que o mel é um alimento que você tem que tratar com cuidado, é um alimento importante. O valor que eu pratico aqui na região, até porque eu não tenho anúncio em meios sociais, redes sociais de valor do produto, eu garanto que é o mais barato possível. Pode procurar, o que quer que seja, não só local, mas nacional e internacionalmente, que você não vai encontrar os valores dos quais eu pratico. Portanto, porque eu não vivo disso. A abelha, para mim, também quero salientar. A abelha não é, eu não faço coleção de abelhas, não sou colecionador, não sou robista, estou mais para tentar entender. E obrigado àqueles que disseram que eu sou um estudioso, não sou. Não estou dentro das academias, claro que eu procuro entender. Leio muito sobre as abelhas. Talvez eu, bem distante, não quero me comparar jamais, esteja mais próximo do que fazia o padre Humberto Bruni, que não estava nas universidades, não estava no Instituto de Pesquisa, no entanto, ele leu muito, estudou muito a Jandaíra, que é a minha alíquina subinita. Eu tenho um interesse maior pelas abelhas da Catinga, óbvio, sou dessa área, território nacional, nasci nessa área, vivo nesta área, mas, em especial, a mandaçaia da Catinga, que é a melita na manda caia, e a ouro solução, que é a melita na quick faciata, que dentro de todos os meios que eu já provi, Brasil afora, não tem melhor. É o mel da ouro solução, tem uma palatabilidade que é incontestável. É uma delícia, é um mel de alto nível. A abelha, no entanto, faz no subsolo. Então, essas dicas para vocês. Vocês viram no vídeo que eu postei, quando eu, dessa semana, eu estava fazendo só, só retirei dois potinhos desse, e aí o vídeo, a gente não pode ficar muito tempo, porque tem toda uma demoração, aqui é um processo artesanal, como eu acabei de frisar. Cuidado muito quando for manusear esse alimento, cuidado no armazenamento, e cuidado também na prática para quem você está vendendo. Seja parcial, imparcial, seja coerente, faça a coisa certa. Então, fica esse relato para vocês, sobre esse alimento. De fato, eu coleto pouco, eu coleto mais para o consumo da família, para a venda, para passar para alguém, é muito pouco, porque eu não, como eu disse, eu não sacrifico minhas abelhas. Só a ter curiosidade, o ano passado uma pessoa ligou várias vezes, que é de qualquer preço, agora ligou outra, que é de qualquer preço, eu disse, não tiro, não vou tirar mel para ninguém, eu não vou forçar minhas abelhas, não forço mesmo. Ou seja, a abelha está bem, ela precisa de alimento, então, acho que é isso, é essa dica que eu deixo para vocês, que acompanham aí nas redes sociais, o Abelhas do Bioma Caatinga, deixe o seu like, faça sua inscrição, através dessa maneira que a gente fortalece o grupo e o entendimento sobre as abelhas.